Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirich, e hoje nós vamos ver um comando, na realidade que a gente já viu nas últimas aulas, que é o comando touch. Mas a gente vai só deixar esclarecido o que ele significa. Então, eu vou me mover aqui para a minha pasta teste, está ali todos os meus arquivos, ok? E eu vou criar um arquivo oculto nessa pasta. Para isso eu digito touch, e eu vou dar o nome .oculto.txt, ok? Dou um .ls. Cadê o arquivo oculto? Não está aparecendo. Então eu vou colocar .ls-a. Agora sim ele apareceu na pasta. Os arquivos ocultos só aparecem quando você coloca a opção "-a", no comando .ls. Está aqui o arquivo oculto. Se eu der um .cat para ver o conteúdo desse arquivo, não vai aparecer nada, porque o touch serve para criar um arquivo vazio. Eu posso criar arquivos que não sejam ocultos, também como o touch, por exemplo, utilizar o mesmo nome, oculto.txt. Então, está aqui oculto.txt. Se eu der .ls-a, eu tenho o oculto, que na realidade é um arquivo comum, e o .oculto, que esse sim é um arquivo oculto, porque inicia com ponto. Ok? Então, geralmente a gente vai utilizar o comando .cut, touch, para criar arquivos ocultos. A gente pode também abrir o navegador do Linux, que se chama Nautilus. Ok? Esse Nautilus é o navegador. Eu vou passar . para ele, para indicar que eu quero que ele abra na pasta atual. E esse é comercial, para ele não ficar vinculado ao terminal. Só esperar ele abrir. Está aqui. Ele abriu na pasta atual. Está aqui o meu arquivo oculto.txt e o meu ponto oculto. Se eu digitar .h, aquele meu arquivo .h desapareceu. Se eu digitar .h de novo, ele apareceu. Esse conjunto de teclas, ctrl-h, serve para permitir, para habilitar ou desabilitar a exibição de arquivos ocultos. Então, eu posso desabilitar, utilizando o ctrl-h. Viu que qualquer pessoa pode ter acesso a esse arquivo oculto. Não necessariamente, esse arquivo vai estar restrito para alguém. Para alguém. O importante desse arquivo oculto, é para indicar que ele é um arquivo que não deve ser frequentemente editado. Ele, no geral, serve para ser arquivos de configuração, de programas, ou tem algum outro tipo de utilização que não requer que os usuários tenham acesso a ele diretamente. Diretamente. Aqui eu vou abrir o editor de texto g-edit e abrir esse arquivo oculto.txt no editor de texto g-edit. Esse comercial tem a mesma função. É só para não vincular o terminal com o editor de texto. Ok? Então, está aqui. Abri o arquivo .oculto.txt. Eu posso digitar, normalmente, nele. Vou pôr o Rodolfo Dirac e Geofisicano. Salvei. Fechei aqui. Salvei com o ctrl-s. Está lá o arquivo. Se eu dar um cat agora. No arquivo .oculto. Está lá. Rodolfo Dirac e Geofisicano. Ou seja, eu posso alterar esse arquivo normalmente. Então, por essa aula é só. E até a próxima.